A gente quer mudar Nizia Floresta E pra mudar de verdade Só com Daniel Marinho É quarenta e cinco Grite com orgulho no peito Acredite Nizia Floresta tem jeito Pra tudo melhorar e a mudança acontecer Vou com Daniel Marinho Ele sabe fazer É quarenta e cinco É quarenta e cinco É Daniel Marinho É quarenta e cinco É quarenta e cinco É Daniel Marinho Tenha consciência e atitude Venha com a força da juventude Pra mudar a nossa cidade A gente não está sozinho Voto quarenta e cinco Eu tô com Daniel Marinho É quarenta e cinco É quarenta e cinco É Daniel Marinho É quarenta e cinco É quarenta e cinco É Daniel Marinho Pense Confirme o voto certo e consciente Pro futuro que eu espero Com novas ideias pra fazer do nosso jeito Voto quarenta e cinco Quero Daniel prefeito É quarenta e cinco É quarenta e cinco É Daniel Marinho É quarenta e cinco É quarenta e cinco Obrigado.